Eu sou a Claudia Fumito, aqui no EXP, resolvo com você para essa questão de linguagens. Texto grande, não tão grande, mas a gente olha assim, já fica, né? Nossa, tem que ler isso tudo. E um comando também que pede um pouquinho de atenção. Mas a gente está aqui para fazer isso, não é verdade? E nós começamos assim, ó. O trecho, esse trecho aqui em cima, é parte de uma carta de um cidadão brasileiro, José Fuseira, encaminhada em abril de 1940 ao então presidente da República, Getúlio Vargas. Então, a carta é de um cidadão para um presidente. As opções linguísticas de Fuseira, aqui, ó, variações linguísticas, tá? Nosso assunto. Mostram que seu texto foi elaborado em que linguagem? E aqui a gente tem apresentada a teoria das variações linguísticas. Linguagem coloquial, regional, culta, jurídica ou informal. Claro que ele poderia ter escrito em qualquer uma dessas linguagens e a gente vai precisar verificar aqui em cima. Aí ele diz assim, Venho solicitar a clarividente atenção de vossa excelência. Olha só, aqui a gente tem uma linguagem formal, uma linguagem formal culta e com tratamento de linguagem formal, né? Então, o que a gente sabe nesse caso? Que não é uma linguagem coloquial, corta. Não é uma linguagem regional, também, ó, tá fora, certo? E não é uma linguagem informal, porque informal é igual a coloquial. Então, se a letra A tá errada, a letra E também tá errada. Ficamos aqui, ó, com culta e com jurídica. Jurídica, acho que não, né? Porque a linguagem jurídica não seria um cidadão que estaria escrevendo como cidadão. E aqui a gente não tem, ó. Aos que dizem os jornais no Rio de Janeiro, já estão formados nada menos de dez quadros femininos. Isso aqui não é linguagem jurídica. Exigida pelo tema relacionado ao domínio do futebol? Aí é que tá errado mesmo, porque o tema futebol não exige uma linguagem jurídica. Então, aqui, ó, tá cortado também. Só sobra pra gente a culta, mas não marque sem confirmar que realmente a culta tá certa. É linguagem culta, por causa disso, disso e disso, adequando-se ao seu interlocutor, que é um cidadão, e a situação de comunicação, que é escrever para um presidente. Correto? Letra C. Viu como é fácil? E olha que a gente nem leu o texto todo, né? Não precisava, era uma questão de variação linguística, bastava localizar. É isso, fácil, porque você tá aqui no Explica Aí. Tô esperando você na próxima questão.